O serviço pode ser acessado pelo site do INSS. Com ele, o contribuinte pode descobrir se já pode se aposentar, por tempo de contribuição ou por idade. Para isso, basta clicar no ícone Meu INSS e escolher a opção Simulação de Tempo de Contribuição. A ferramenta faz uma busca de todas as informações do segurado. Se faltar alguma coisa, como uma empresa que você tenha trabalhado, por exemplo, é possível incluir o dado manualmente. Essa simulação é apenas um primeiro passo, para você ter ideia se já pode ou não se aposentar. Caso a ferramenta indique que você pode pedir sua aposentadoria, você deve procurar uma das agências do INSS ou ligar para o número 135. Lúcia é autônoma e procurou uma agência do INSS exatamente para saber quanto tempo mais ela precisa contribuir. Para a dentista, a nova ferramenta facilita a vida do contribuinte. Eu acho que vai facilitar muito o motivo que a gente vem aqui, geralmente é para saber quanto tempo a gente tem de trabalho, quanto tempo vai demorar ainda para a gente aposentar. Nós estamos tentando automatizar e criar ferramentas novas para facilitar o atendimento ao cidadão. Então, essa ferramenta facilita a vida da pessoa para ela saber, olha, hoje cadastrado no INSS, eu tenho tanto tempo de serviço, falta tanto para me aposentar. É bom para os segurados que se cadastrem dentro do sistema, porque ele também é uma saída para diversos outros tipos de benefícios, como aposentadoria por idade, que nós estamos considerando de forma automática para aquele segurado urbano que tem 60 a 65 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição. E até para o salário maternidade das mulheres que não são empregadas de empresa, mas empregadas domésticas ou contribuintes individual, que possa também requerer seu salário maternidade por lá sem precisar ir para uma agência da previdência.